Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, vamos pagar o IPVA AC, você que é do Acre, vai aprender a pagar o seu IPVA muito, de maneira fácil, simples e descomplicada, é muito fácil, você vai vir primeiramente no Google, digita IPVA, lembrando que você que é de outro estado, vale para você também, basta você botar IPVA no Google, o Google sabe a sua localização, e o primeiro link que aparecer vai ser o do seu estado, como eu estou aqui, vou clicar no primeiro, IPVA que apareceu aqui, o meu que apareceu é do Rio de Janeiro, porque o Google sabe que o estado que eu estou é o Rio de Janeiro, mas você que é do Acre vai fazer a mesma coisa, o primeiro link que aparecer vai ser o do Acre, você vai clicar, vai procurar GRD IPVA, você vai digitar o renovando seu carro, e vai digitar o CAPT, que é esse número aqui, e vem em continuar, quando você ir em continuar, já vai aparecer o seu IPVA, se tiver um IPVA anterior, ele vai aparecer também, você escolhe qual que você quer pagar, seleciona ele, você bota para gerar o boleto em PDF, aí você vai no seu celular, na galeria, ou vai no computador, você vai na parte de download, e você vai procurar o boleto que você baixou, de IPVA, você vai copiar o código barra, o código barra é esse número gigante que tem aí, você copia ele, e agora eu vou te mostrar o que você vai fazer, para efetuar o pagamento, você que gosta de fazer pagamento em loteira, devido ao comprovante, você não precisa ter medo, porque o comprovante, ele vem também aqui no aplicativo, você pode mandar o comprovante para o seu celular, fazer o download, ou pode mandar para o seu e-mail, e na hora que você quiser, você imprime tranquilamente, você vai vir aqui, na pré-história, ou Apple Store, ou você que tem celular da Apple, você vai baixar esse aplicativo aqui, PicPay, PicPay é nada mais, nada menos do que o maior aplicativo de pagamento do Brasil, ele tem mais de 10 milhões de downloads, pessoal, muitos aí tentam copiar ele, fazer aplicativo de pagamento parecido, mas não consegue, pessoal, PicPay é o número 1, pessoal, PicPay está no mercado há mais de 5 anos aí, pessoal, já está dominando a área de pagamento, ele também dá cartão de crédito, está em diversas áreas, dá empréstimo, efetua empréstimo para diversas pessoas, PicPay está em várias áreas, pessoal, lembrando que para instalar ele é muito simples, você vai botar o nome, sobrenome, CPF, vai tirar uma foto da frente do verbo, documento de identificação, vai tirar uma selva, você tem que botar o código de ativação, que é o LGTHUR, caso você esqueça de botar no momento da instalação, você vai vir no aplicativo que você já instalou, você vai vir aqui, ó, você vai vir no canto superior esquerdo, nessa engrenagem aqui, ó, clica na engrenagem, e você vai ter que procurar ali, você vai ter que procurar ali, promoções, procura promoções, depois que você procurar promoções, você vai clicar em usar código promocional, e você digita o código LGTHUR, muito simples, digita o código LGTHUR, aqui no aplicativo, você pode cadastrar aqui em carteira, vai cadastrar um cartão de crédito, você vai poder fazer pagamentos parcelados em até 12 vezes, aqui a tela ficou preta para você, porque o PicPay, como tem segurança, ele censura para que ninguém consiga tirar print dessa tela, então ali está pedindo o número do cartão, nome do titular, data de vencimento do cartão e o código de segurança do cartão, aí você puder fazer pagamentos parcelados em até 12 vezes, aí aqui pessoal, você vai vir aqui, ó, você efetuar o pagamento do seu IPVA, você vai vir em pagar, você vem aqui, ó, pagar boleto, e aqui você vem, ó, digitar código de barro, você já copiou, você vem e cola ele aqui, você vai colar ele aqui, o que você vai fazer? após você, você vem em próximo, você já vai entrar para a área de pagamento, só você ir no botãozinho verde pagar tranquilamente, você pode pagar com cartão de crédito ou com saldo, que se você botar alguma coisa no aplicativo, algum dinheiro, você pode usar o seu dinheiro que você tem no aplicativo e pagar, e como que você consegue o comprovante? você que está usando o aplicativo pela primeira vez, você não sabe, você vem na tela do início, todo pagamento que você faz, toda transação que você faz no aplicativo, aparece na tela inicial do aplicativo, tem todas as transações e tem as suas particulares, você clica nas suas, minhas, no caso, você vai clicar, ó, como você pagou o IPVA, você vai procurar o pagamento que você fez no valor do seu IPVA, vai clicar, e aqui você vai vir nesses três pontinhos aqui em cima, você vai vir em ver recibo, e aqui em cima, verdinho, você vai clicar aqui, aí você vai fazer o download, ó, download feito, ou você pode vir aqui, ó, em compartilhar, isso aí pessoal, esse foi o vídeo, eu peço que você me ajude, pessoal, muita gente está assistindo o vídeo, mas não está se inscrevendo no canal, e não está deixando o like, peço a tua colaboração, muito obrigado pela tua presença, é nóis, valeu, fui!